Olá, meu nome é Juliane Carvalho, eu sou graduanda em Letras Vernáculas pela Uefes, sou integrante do grupo de pesquisa Formacer, que está vinculado ao projeto de iniciação científica no qual atuo, sou integrante do Observatório de Contação de Histórias e contadora de histórias. Eu venho apresentar por meio deste trabalho um recorte da minha pesquisa de iniciação científica que tem como título A Formação Acadêmica e seus reflexos nas práticas pedagógicas dos professores egressos. Na introdução, eu discuto a respeito da desarticulação entre a formação inicial de professores em relação às práticas pedagógicas adotadas pelos professores formadores e às práticas pedagógicas comentadas pelos professores egressos. Portanto, esta pesquisa se baseia nas entrevistas que foram realizadas junto aos professores egressos que se dispuseram a relatar sobre as suas experiências enquanto graduandos, pontuando os elementos positivos e negativos que encontraram na época da graduação. Assim, a pesquisa tem como objetivo refletir a respeito das implicações dos cursos de licenciatura nas ações pedagógicas promovidas pelos professores egressos nas salas de aula. A pesquisa tem como método uma abordagem qualitativa e assume aspectos da etnopesquisa, pois nos possibilita estudar o fenômeno situado, como afirma Macedo, pois a gente toma experiências vivenciadas pelos licenciandos para refletir acerca das práticas de ensino fomentada tanto pelos professores formadores quanto pelos professores egressos, possibilitando assim uma reflexão sobre o ato de ensinar. Na discussão, eu reflito sobre a análise das entrevistas feitas com os professores egressos, onde os mesmos afirmam haver uma dicotomia muito grande entre as práticas pedagógicas adotadas pelos professores formadores e as suas práticas em sala de aula. Portanto, para o embasamento dessa discussão, eu trago a seguinte questão. As práticas de formação vivenciada no curso de licenciatura influenciaram no seu ato de ensinar na escola? Os professores entrevistados afirmaram que sim. Inclusive, eles citaram alguns dos professores formadores que exerceram influência na sua prática de ensino. Porém, eles afirmaram haver uma dificuldade muito grande de criar um paralelo entre o que foi aprendido em sala de aula e a sua prática de ensino na escola. Diante deste fato, fica evidente que os cursos de licenciatura estão um pouco distantes da realidade da prática de ensino que é colocada dentro da escola. E como foi colocado por Libânio, é importante que os professores estejam sempre refletindo sobre a sua prática de ensino para que este possa se aprimorar ao longo do tempo e melhorar. Diante deste discurso dos professores entrevistados, chego à conclusão de que há uma necessidade de se reavaliar as práticas de ensino dos professores formadores no intuito de aproximar um pouco mais o contexto universitário da sala de aula onde os professores egressos irão atuar. Legenda Adriana Zanotto